Eu nunca acreditei, por exemplo, que dois e dois fossem quatro. Eu acho que a realidade da arte, do espírito, não é igual à realidade matemática. Nós vivemos de outra realidade e não a realidade matemática. Eu vim ao mundo em 1907. O engenho jundiá foi a capital da minha infância, o meu reino. Me conheci pintor a minha vida inteira. A pintura de Cícero não era sexo vivo. Pintura é coisa mental, dizia Leonardo. Sexo é coisa mental. Está toda aqui. Depois eu vim para o Rio de Janeiro. As primeiras aquarelas daquele ambiente, do Rio de Janeiro, Santa Teresa. A linha do bonde, que começa lá no Pão de Açúcar e vai bater lá no telhado do Outeiro da Glória. Nesta casa, Cícero Dias começou a célebre obra dele. Eu vi o mundo, começava em Recife. Era a guérmica brasileira. A década de 20 termina com a Revolução de 30. Para a vida de Cícero Dias, havia também a tensão, digamos, existencial. Ele foi morar em Paris, porque de Cavalcante disse, você ficando aí não vai aprender mais nada. Vem-se e bora para Paris. Ele já se integra a um núcleo de intelectuais e artistas e pintores. O telefone do Picasso era mantido em nome de Cícero Dias. E foi jogado pela RAF sobre a França ocupada. E a pintura de Cícero estava se encaminhando célebre para o estracionismo. Fisicamente, o Cícero morava aqui, mas a cabeça do Cícero estava irrecipro. Essa raiz poderosa nordestina se sentiu traída quando Cícero Dias chegou aqui com uma pintura picasiana. Foi um escândalo em Pernambuco. Era uma questão, não era mais intelectual, não era de saúde pública. Foi nesse ambiente que Cícero Dias inaugurou a exposição dele. Cícero volta, na verdade, de forma gloriosa. Para mim, é como se fosse um hábito, certo? As cores dos quadros de Cícero continuavam fiéis às cores locais de Pernambuco. Este azul é chamado pelos gregos, pelos egípcios, Pátria Celeste. Pátria, isto é, uma pátria. Pátria, isto é, uma pátria. Legenda Adriana Zanotto